Nosso decore hoje vai trazer um ambiente corporativo, e aí você vai entender a importância das ambientações dentro deste universo, com o oferecimento de castelo móveis e decorações, com a nossa queridíssima Maibi Tasquete, querida, realizando os sonhos de muitas e muitas casas, de empresas, e hoje num restaurante que é para se deliciar. Lelinha, que prazer e que orgulho, e o porquê não da gente trazer um pouco da nossa casa, do nosso lar, da nossa história, para os espaços comerciais e para os espaços corporativos, né? Então, a gente está muito feliz e contente em poder agregar, em poder fazer parte da família Falaguasta também, né? E de trazer um pouco mais do carinho, do aconchego, do conforto, da qualidade, né? Para esse ambiente aqui, Lelinha. O primeiro é um projeto muito especial, é um restaurante de comida italiana, em que o objetivo é trazer a cantina italiana clássica com o contemporâneo. Então, desde os pratos, a gastronomia, até a arquitetura. Então, nós trabalhamos com um espaço com elementos naturais, um ambiente mais claro, acolhedor, e uma iluminação que consegue se moldar nos diferentes salões ao objetivo da noite, vamos dizer assim. Então, é uma iluminação que ela consegue ser mais clara, um pouco mais aconchegante, mais escurinho. Então, o restaurante, ele consegue proporcionar diferentes experiências para diferentes tipos de público, desde casais até o corporativo. Então, é um projeto muito especial. E nisso, a Florissa teve um papel excepcional, né? De cuidar dos detalhes, de ajudar a gente, né? Harmonizar todo esse ambiente. A gente teve um super cuidado, né? Em todas as frentes. E algumas coisas eu não consegui nem discutir com a Florissa. E uma delas é essa mesa, essa cadeira da castela que a gente está sentada aqui, que realmente trouxe um charme para um ambiente que parecia ser muito discreto. E que hoje é um dos lugares que tem mais procura na casa. Aqui, o espaço, né? Como um todo, ele já delimitou o salão. Então, para isso, a gente teve muito cuidado na escolha do mobiliário, para ser um mobiliário confortável, que permita com que a pessoa queira permanecer no restaurante, que proporcione momentos especiais entre família. Então, desde a escolha das cores, né? Com um couro um pouco mais areia, mais claro. Até o linho, que tem essa textura confortável ao toque. E as cores, né? Tanto da bandeira da Itália, quanto da marca. As cores, elas permitem experiência. Ela causa sensações na percepção humana. Então, a gente tem desde o verde, que é uma cor que traz mais calma, mais leveza e mais aconchego, dado a aproximação com a natureza. Até o vermelho, que é um tom mais forte, mais marcante, que instiga o apetite. Então, para um restaurante, além da gente trazer a identidade visual da marca, a gente também consegue trabalhar com a psicologia das cores. A gente, quando traz os móveis para ambientes corporativos, os móveis esses que são usados muitas vezes em residências, você muda a atmosfera do ambiente? Você torna o ambiente mais intimista? Mais intimista, mais convidativo, mais aconchegante. E aqui, o restaurante preza muito por um atendimento diferenciado. Então, os móveis, eles também têm que ser diferenciados. Os móveis também têm que proporcionar esse conforto, esse aconchego que a gente sente desde o momento que a gente chega aqui no restaurante. Os móveis, eles proporcionam isso também. Além da questão estética, né, Lelinha? Além do visual, que a gente não pode deixar de lado. Então, a escolha que tanto da mesa quanto as cadeiras, elas estão andando no mesmo caminho do conceito, do estilo do restaurante. E é muito bacana ver que a gente agora, já faz um tempinho, na verdade, que os nossos móveis, eles vêm sendo incorporados não só em tantos lares há 27 anos, mas também em diversos projetos comerciais e corporativos que têm um pouquinho do nosso afeto aí em cada projeto desse. Com certeza. A Castelo é essa grande empresa familiar que traz tudo isso. E com todo esse DNA, família, emoção, coração, lógico que você trouxe a equipe toda pra cá, pra jantar e curtir a noite. Exatamente. Então, a gente também trouxe a maioria dos nossos colaboradores, né, eles estão aqui jantando conosco, tendo essa experiência com a gente, porque às vezes, Lelinha, o Luiz tá desembalando um móvel, ele não tem a noção, não tem a proporção de como esse móvel fica na casa dos clientes, né? É uma experiência diferente, é uma imersão que eles podem ter contato de como o móvel que ele entrega, como o móvel que ele desembala, como a Aline que passa um pedido pro fornecedor, como que esse móvel se encontra na casa de um cliente. Então, é um momento de muita união, de muita confraternização e comemoração também. Então, eu vou aproveitar pra fazer o convite pra vocês irem pessoalmente até a Castelo Móveis Decorações. Se quiserem conferir de perto, essa mesa e essa cadeira podem vir aqui na cantina, mas elas também estão expostas no nosso showroom, em outras composições. A gente muda os tecidos, as cores, os acabamentos. A mesa a gente faz em outros tamanhos também. A gente tá localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram. Bom, é a família Castelo Móveis e Decorações Vivenciando a Experiência da Cantina Falaguasta. E aí E aí Amém.